Cristãos ao redor do mundo continuam sofrendo ataques pela fé que professam. As notícias, no entanto, quase nunca aparecem na imprensa. Agora, uma facção do Estado Islâmico, denominada Província do Estado Islâmico, na África Ocidental, divulgou um vídeo que mostra a decapitação de 11 cristãos que eram mantidos reféns pelos terroristas. Segundo o grupo, as decapitações são uma vingança pela morte de Abu Bakr al-Baghdadi, na Síria, em outubro deste ano. Abu Bakr al-Baghdadi era o líder do Estado Islâmico e foi morto em uma operação militar conduzida pelos Estados Unidos. Morrer ou ser perseguido por causa da fé tem feito parte dos riscos enfrentados por 245 milhões de cristãos mundo afora. Em seu levantamento de 2019, a organização não governamental Portas Abertas registrou 4.305 casos de pessoas mortas por serem cristãs, o que representa aumento de 40,4% na comparação com a pesquisa anterior. Adrílis. Olha, isso é grave, né? A quem interessa o escamoteamento desse tipo de notícia? A gente percebe exatamente o princípio daquilo que se chama globalismo aí, né? Essa complacência a várias etnias, a várias culturas étnicas, quer dizer, a multiplicidade, a pluralidade cultural, ela tem que ter limites. Você não pode abraçar e ser complacente a quem o esmaga. Dar a outra face, que é um princípio cristão, não é exatamente deixar o outro te assassinar. É exatamente dar a outra face do perdão quando você ensina o princípio de que aquela pessoa está equivocada e ela necessita de um perdão, de uma redenção. Agora, se você for ensinar tolerância a um radical islâmico e dizer que Alá eventualmente pode não ter existido, ele vai te decapitar. E a quem interessa é exatamente o escamoteamento desse tipo de perseguição que sofrem os cristãos. A gente tem aqui no Brasil o exemplo sintomático, né? O Porta dos Fundos atacando o cristianismo como se fosse um poder opressor. Olha só o que acontece em redor do mundo. Os oprimidos continuam ser os cristãos, isso há dois mil anos. Passou por Constantino, passou pela Idade Média, passou por toda exatamente... É lógico que a Igreja Católica cometeu seus eventuais abusos, mas isso não justifica exatamente depreciar toda uma cultura cristã que é a base, o alicerce do humanismo, da generosidade, dos direitos universais do homem. Tudo isso está arraigado no cristianismo. O processo cultural é darwinista. E quem venceu, e vencer no sentido não é esmagar os outros, porque o cristianismo acolhe os outros, inclusive aqueles que querem o esmagar. E aí, um princípio ocidental, filosófico, globalista, é exatamente ser complacente a quem o quer assassinar. Vide esses exemplos catastróficos que a gente tem visto e que a imprensa, a mídia, a inteligência, não divulga porque não corrobora a sua tese assassina de complacência a todas as culturas que querem esmagá-la. Enfim. Conrado, 40 segundinhos pra você. Vai lá, uma pincelada. Bati um trocadalho do carilho aqui, né, cara? O nome da organização que deu informação é a organização Portas Abertas. E a gente tem o ataque aqui, o cristianismo, pela porta dos fundos, né? E aí, ok, mas vou passar disso aí. Escola de Frankfurt, como o Adriles muito bem falou, foi quem acabou com essa ideia de religião, ideia de família, ideia de núcleo próprio, e trouxe o ser humano pro seu individualismo, né? Só que o que a gente vê hoje, como resultado da escola de Frankfurt, depois de quase 100 anos do início dela, foi em 1975, né, em Frankfurt, é a gente ver uma sociedade europeia hoje sendo exterminada por uma cultura mais forte, mais tradicional. Não é à toa que em todas as cidades da Europa que tu vai hoje, tu vê a sociedade islâmica dominando. Não é à toa que o prefeito de Londres já é do Islã, não é à toa que a gente vê Paris toda tomada pelo Islã, que vale a pena isso. E quando eu falo isso, eu não falo só em relação a guerras, tá? Eu falo do ponto de vista cultural. Até tem um ótimo livro, que é Submissão, do Michel de Goethe, que ele traz exatamente a sua narrativa aí. A gente estava aqui no intervalo tratando da perseguição aos cristãos e de uma facção do Estado Islâmico que fez novas vítimas no Oriente Médio, novos cristãos foram vítimas dessa facção do Estado Islâmico, Conrado estava falando a respeito, diga, Conrado. O que eu quero colocar pra nós aqui, pra quem está chegando agora, é que a escola de Frankfurt, que é esse pensamento que trouxe mais, acabou com essa ideia de família, acabou com a ideia de religião, acabou com a ideia de educação e trouxe pra centralização do indivíduo agora contra o sistema, né, em geral, o que ele conseguiu fazer foi, acabando com esses dotes tradicionais de morais, foi a gente encontrar agora, depois de 100 anos, uma sociedade europeia que está sendo dizimada culturalmente, é que eu não estou falando de guerra, não estou nem falando de violência, tá? Estou falando que está sendo subjugada por uma nova sociedade que tomou conta territorial deles, que é a sociedade islâmica, né? Então a gente tem hoje aí as principais cidades da Europa, uma comunidade islâmica extremamente forte, até porque os europeus em si, caucasianos, naturais lá, já não multiplicam, já não têm mais filhos na mesma proporção que os próprios muçulmanos têm, né? Então quando a gente tem essa observação aí, a gente vê hoje Londres, o presidente, o prefeito de Londres já é muçulmano, se você chegar em Paris, grande parte da cidade vai observar que é muçulmana, se você chegar em Amsterdã é assim também, e assim por toda a Europa, né? Vale a pena a gente analisar e refletir até que ponto vale a pena nós termos essa visão individual que não se conecta com a moral católica, que não se conecta com uma tradição familiar, que não se conecta com valores da educação, que a gente possa sim estarmos unidos e assim nos defendermos a nossa própria cultura. Porque o que a gente vê falado, como a Adriles muito bem citou ali no intervalo sobre o globalismo, é isso. A ONU, e aqui agora, é muito curto o nosso tempo aqui para trazer dados, tá? Mas a gente tem aí procedimentos de mesas redondas da ONU desde 1989, lá em Pequim, se tu botar esses dados na internet, tu vai achar o que eu estou te falando aqui da Unesco, dizendo que quer exatamente um conceito universal de mundo, esse mundo do John Lennon, né? Onde não existam mais fronteiras, onde não exista mais uma educação própria em cada país, onde tu não tem uma cultura própria, que todos nós sejamos cidadãos universais. Ao meu ver, isso não funciona, e o que se comprovou até então é que toda cultura que recuou para o indivíduo ao invés desses fatores sociais, está sendo subsumida por culturas muito mais tradicionais e arraigadas em religião, em educação e na própria força. Quer falar, Zé? Assim, é impressionante, né? Que nós tenhamos que conviver em pleno 2020 agora, né? Com esse tipo de repressão à maneira de pensar, repressão à religião. Isso me comprova todos os dias que a humanidade ainda está infantil, ainda está se desenvolvendo, ainda está tentando ali chegar à sua essência do que é realmente ser humano. A gente não pode desprezar, você tem toda a razão, não pode fechar os olhos para esse perigo que ronda a humanidade. A humanidade é um dos perigos da humanidade. Eu vejo esse debate de uma maneira muito antigo, é ultrapassado. Acho até que guerra é um sistema ultrapassado. A gente sabe que hoje as grandes nações, elas guerreiam de maneira diferente, por dados, por um domínio de tecnologia. Isto é soberania, isto é, inclusive, domínio. Nós estamos assistindo o que seria antigamente uma guerra entre Estados Unidos e China, só que não é uma guerra travada por armas e por mortes, mas uma guerra travada por tecnologia, por dados. E isso é muito importante. Esta guerra pelo 5G é importantíssima. Então, esta é a realidade tecnológica e a gente discutindo aí o que se pensa sobre religião. Mas a humanidade, assim, ela nunca se desenvolve de uma maneira completa. E o globalismo, isso houve uma tendência em um determinado momento, agora está comprovado de que ele não existe, porque prometeu um mundo maravilhoso para todos e agora todos sabem, o rei está nu, de que isso não é possível. Esse pseudo-progressismo moderno, que é complacente e se abre a quem o esmaga, tem um nome e um conceito. É o relativismo antropológico, que acha que todas as culturas têm seu valor e devem ser respeitadas como tais. Tudo bem, todas as culturas devem ser respeitadas como tais, desde que hajam como cultura e não como barbárie. Você tem áreas no sul da Turquia, por exemplo, em que mulheres são obrigadas a se casarem com o seu estuprador. Exatamente, vou repetir. Mulheres são obrigadas a se casarem com o seu estuprador, porque é uma desonra para a família. Ora, esse princípio da inviolabilidade do corpo da mulher é um princípio ocidental, um princípio da liberdade, inclusive de propriedade. A primeira propriedade de uma pessoa é o corpo. É isso que eu falo quando a cultura tem um processo darwiniano. Uma vez eu estava discutindo, exatamente como antropóloga, que ela justificava o assassinato de recém-nascidos na religião Yanomami, porque eles tinham síndrome de Down. Falei, ah, você tem uma cosmogonia católica cristã que não se coaduna ao princípio cultural deles. Olha, a gente tem que enfrentar esse tipo de coisa. Esse relativismo cultural permite exatamente que cristãos sejam decapitados por radicais islâmicos, porque os radicais islâmicos, por exemplo, não estão nem aí para esse relativismo. Eles querem exatamente dominar o mundo pela espada de Alá, de Malmé, que seja. Estou falando do radicalismo islâmico, não do islamismo como um todo. Mas, eventualmente, esse diálogo tem que ser travado. Porque algumas culturas se travestem de culturas, mas, na verdade, são manifestações bárbaras. E nem toda cultura é legítima por si só e deve ser respeitada por si só. Aquela cultura que imprime a morte, que imprime o princípio de superioridade, que é massacrar os demais, deve ser defenestrada. O cristianismo se colocou como auge do período histórico em todos os tempos, criou o humanismo exatamente pela tolerância, pelo princípio de tolerância. Agora, quando você subverte esse princípio de tolerância e tira a parte cristã do lado, o que acontece? Vira um humanismo pagão, pseudo-progressista, que é complacente às pessoas que querem assassinar, matar, não só as culturas, mas os povos representantes dessas culturas. E é, mais uma vez, eu tenho que salientar, é muito sintomático que esse tipo de notícia, de matança de cristãos, para voltar à notícia primeira, seja escamoteada. Porque é como se fosse uma culpa de parte da mídia, de parte da inteligência mundial, globalista, que quer que essas coisas sejam escamoteadas em nome da construção de um mundo melhor. Ora, esse mundo melhor, sendo governado por burocratas de poder, que acham que como as pessoas devem pensar ou se comportar, não vai dar certo nunca, exatamente porque há setores culturais radicais que querem esmagar quem não compete com eles. É simples assim. Conrado. Não se coaduna eles, quer dizer. A minha felicidade de estar nesse grupo aqui com essa conversa é muito grande aqui, Vitória, porque o Adrílis aí é muita autonomia e o Zé é melhor ainda. Esse relativismo cultural que o Adrílis fala é o que eu estava explicando ali durante o intervalo, exatamente porque quando é que se quebrou o conceito de verdade? Quando é que se relativizou o conceito de ciência? Exatamente quando o pessoal viu através da primeira experiência socialista lá na União Soviética, em 1917, a gente tem o Instituto de Estudos Sociais de Frankfurt. Esses caras começaram a dizer pô, para aí, o socialismo, como a gente pensava, não deu certo. Nós vamos ter que fazer alguma modificação nisso aqui. Porque eles trabalhavam com questão de materialismo histórico, né? Que a ciência era a grande resposta. E quando a ciência não dá essa grande resposta, eles quebram a ciência. Eles dizem, não, para aí. Então, a ciência não é essa grande explicação. E a partir de então, cada um começa a ter o seu conceito de verdade e eles começam a lutar para que a gente aceite goela abaixo que a verdade cada um tem a sua. E ela não é mais absoluta, né? E nesse ponto daqui, o Adrílis falou muito bem que a gente... Agora dois pontos, tá? O José Maria diz, ah, o globalismo não existe. Não, o globalismo existe. Ele só não deu certo. E não deu certo por quê? Exatamente por essas elites burocráticas que a gente tem no mundo. Olha só. Nenhum de nós aqui, nenhum cidadão, ninguém que está ouvindo a rádio, votou em alguma vez para algum líder da ONU. Nenhum aqui votou para algum secretário da ONU. Nenhum de nós votou para isso aqui. Então, eu quero que vocês pensem o seguinte. Existe uma cúpula, uma elite que trabalha na ONU querendo decidir o que é melhor para 7 bilhões de pessoas. sendo que eles não respondem a nenhum de nós. Eles não vão ser julgados por nós, eles não vão ser reeleitos por nós, eles não têm nenhuma resposta ao que a gente tem aqui. E aí eu volto para encerrar no ponto que o José Maria falou muito bem. Só existe duas formas de convencimento. Uma delas é pela... duas formas de poder, né? Uma delas é pelo convencimento e a outra é pela violência. Até então, a gente tinha guerras de trincheira na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial a gente teve a bomba atômica, depois de então virou só a ameaça de uma bomba atômica. Agora a gente tem essa questão do convencimento. A gente vai quebrando todas essas estruturas da sociedade, a gente volta para o Gramsci, que o Adrino já havia falado no bloco anterior, que vão dificultar cada vez mais com que a gente se defenda dessas ameaças externas. Que a gente não consiga mais defender a nossa cultura, os nossos valores, a nossa tradição, que é o que nos faz um povo, que é o que nos faz uma nação, que é o que faz com que a gente tenha, que esse povo tenha orgulho da sua nação e se transforme em pátria. É por isso que a gente não tem hoje pessoas que amam o Brasil. Eu, na minha casa, eu tenho a bandeira do Brasil pendurada aqui na frente. Se for ver ali, uma bandeira do Brasil bem grande. E faço questão que todo mundo que veja, meus vizinhos todos, todo mundo já colocou uma bandeira do Brasil. Por quê? Porque eu tenho o calor, eu tenho o amor pela pátria. Agora, para tu ter o amor pela pátria, tu tem que ter uma nação e para ter uma nação tu tem que ter cultura, valores, moral, defendidas por um povo. Isso é o que a gente acabou se perdendo aí nesse terrível século XX que a gente viveu. e aí e aí Obrigado.